Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro, eu quero Amor sincero, isto é que eu espero Grita o mundo inteiro, eu não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Mas acontece que na vida a gente tem Que ser feliz pra ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro, eu quero Amor sincero, isto é que eu espero Grita o mundo inteiro, eu não quero dinheiro Eu só quero amar, se quer amar Eu só quero amar Fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar E aí E aí Obrigado.